Formação de roça em a fazenda pegou fogo, Lucas detona lipe após brigas sobre Mariano na roça, enfia o lampião no lugarzinho que não toma sol, até palavrões aí, é, acabou saindo viu pessoal, é isso aí, os ânimos dos peões, até então no momento da formação de a roça estava normal, mas depois que o apresentador encerrou o programa, o barraco pegou fogo, a amizade de lipe ribeiro e Lucas Maciel se desgastou na madrugada de hoje em a fazenda 2020, por causa da ida do cantor Mariano para a quinta roça do reality show da Record TV, durante a madrugada lipe chamou o Lucas para um papo reservado, para questionar o porquê o sertanejo não foi salvo antes de Lidy Lisboa no jogo do Resta 1, o youtuber se revoltou e avisou que não fará os desejos do empresário, Mariano, antes de me salvar, vai salvar você, Thaís e eu venho em quarto, a Lidy já me salvou do Resta 1, aí eu vou botar no dela para salvar, eles questionou o Lucas, mas você sempre fica bem com tudo, e o resto cutucou o lipe, o que eu fiz? Voltou a pergunta ao youtuber, eu lembro perfeitamente de pedir para salvar a raíza, beleza, é a tua prioridade, aí na hora, fode tudo, o Mariano, que está sempre comigo, reclamou o empresário, lipe não escondeu está incomodado por ter sido a pessoa a mandar Mariano para a roça de a fazenda 12, o Mariano nem foi, por causa de baia, lembrou Lucas, foi por causa do Resta 1, era só você puxar antes, rebateu o lipe, mas aí, eu ia botar a Lidy na roça, não vou botar quem você quer, desculpa, mas não é assim, disparou o youtuber, e você, só pensa em você, criticou o empresário, ai, então você, faz o seu jogo, e eu faço o meu, e não encheu meu saco, disparou o Lucas, fechando o carto louco, estava certo, ironizou o lipe, estava, enfia a porra do lampião, no seu rabo, é, disparou aí, disparou aí o peão, Lucas acabou se irritando, e gritou o lipe, vai ver, tezeiro, debochando, da cara aí do Lucas, enfim pessoal, e aí, o que vocês acharam dessa história toda, deixe o seu comentário abaixo deste vídeo, valeu, tchau, obrigado. tchau, tchau, Obrigado.